Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e eu quero compartilhar com vocês no vídeo de hoje um conteúdo bastante interessante de um caso curioso que é aquele típico caso que de repente pode ser aproveitado com uma oportunidade de estudo espírita. Esse caso envolve o acidente de avião no Transbrasil 303, é um acidente que ocorreu em 1980 e é um acidente que está bem explicado nesse vídeo que a gente vai ver agora, mas antes inscreva-se no canal e curta o vídeo. Nós vamos ver aqui no canal do Aviões e Músicas, o canal do Lito, ele disseca todo o acidente, ele explica do ponto de vista técnico toda a sequência de eventos que levou até a queda do avião, como o acidente aconteceu, como esse desastre aéreo se deu. Mas aí tem um fato interessante, eu não vou executar o vídeo todo, no qual ele relata todo o acontecimento, eu quero mostrar para vocês apenas a parte na qual ele fala do que aconteceu com o dono da empresa. Olha só, deixa eu colocar aqui para vocês. Um fato interessante e bastante impressionante sobre os acontecimentos daquele dia do acidente, é contada pelo PandaBetting a respeito do comportamento do dono da Transbrasil, o comandante Omar Fontana, no dia do acidente. Essa história faz parte, deixa eu pegar aqui, desse livro aqui, que é maravilhoso, do PandaBetting. Eu vou contar uns trechos para você, é o Tango Bravo Alpha. Minutos antes do acidente, o Omar Fontana estava em São Paulo, num restaurante com executivos da General Electric, que fabrica motores de avião, né? Mas ele estava inquieto, sobressaltado, tomado por uma sensação angustiante. Tomado por essa sensação, ele pediu licença e pela quinta vez naquele dia ligou para a coordenação de voo. Foi direto. Quis saber tudo sobre o voo 303, se tinha saído no horário, quem que era a tripulação, quantos passageiros tinha a bordo, mais um monte de coisa. Perguntou se tudo estava em ordem e com a resposta positiva, acalmou-se e voltou para a mesa. Para falar a verdade, desde de manhã naquele dia, o Omar estava inquieto. Alguma coisa estava incomodando em relação aos voos a Transbrasil. E não que houvesse alguma coisa de especialmente preocupante. Antes mesmo do horário do almoço, ele ligou para a coordenação de voo mais uma vez. Sabendo cada número de voo de cor, naquela manhã, o Omar perguntou, quem estaria no comando do QD-303? A coordenação informou que o voo 303 seria operado pelo Boeing 727, Tango, Yankee Serra, pilotado pelo comandante Teixeira. O Omar ficou satisfeito, porque ele conhecia e confiava no comandante Teixeira, um dos mais experientes pilotos da empresa. Ainda assim, ele ficou com aquela sensação de angústia em relação àquele voo. Minutos depois da colisão, nos escritórios da Transbrasil, no aeroporto Ercílio Luiz, foram notificados da queda do voo 303. Imediatamente, o departamento de coordenação de voo foi acionado e a notícia foi passada para todos os diretores da empresa. O genro do Omar Fontana foi o primeiro da família a ser notificado. E sabendo que o Omar estava lá num jantar, num restaurante, com a GE, ele decidiu dar a notícia pessoalmente. Passava aí das 10 horas da noite, quando ele chegou ao restaurante, e pediu para conversar com o Fontana. Nem foi preciso dizer nada. O Omar logo percebeu que algo muito sério tinha ocorrido. Antes que fosse dito qualquer coisa, ele disse. Aconteceu alguma coisa com o voo 303, não foi? O Omar pediu desculpas aos executivos e rumou imediatamente para Congonhas, dando ordens para que um 727 fosse preparado e carregado. Bem, aí, esse é o vídeo e essa é a história envolvendo o presidente da empresa. Vejamos que interessante o caso. A pessoa já acordou sobressaltado, inquieto, com algum tipo de incômodo, algo que o angustiava, mas não sabia exatamente o quê. Demonstrou uma preocupação, talvez extraordinária, com os voos, um tanto quanto apreensível. Especialmente, a apreensão relativa a esse voo, que foi o voo que acabou nessa tragédia. O interessante, inclusive, é que quando, ao ser informado, ele antecipou a confirmação do evento. É o tipo de caso que nos chama a atenção, porque, do ponto de vista materialista, é algo que não tem explicação. Como o indivíduo começa o dia, de alguma forma, incomodado, inquieto, tendo ali um pressentimento, algo indefinido, a previsão de que algo estava para acontecer sem saber o quê, e fica nessa situação até que o acidente ocorre. E ele antecipa, de alguma forma, devido à angústia que sentia, o que de fato aconteceu. É um caso que, do ponto de vista materialista, não tem explicação. Como uma pessoa pode, de alguma forma, mesmo que de forma indefinida, antecipar um evento como esse? No início, eu chamei a atenção para o fato de que um caso como esse é um caso interessante de estudo, a exemplo do que Allan Kardec fazia e a exemplo do que os espíritas faziam, Então, seguindo o exemplo de Allan Kardec, um caso como esse, se constitui uma oportunidade de estudo no qual é possível fazer a evocação dos espíritos e se informar melhor, estudar melhor o caso para entender exatamente o que aconteceu. Não que a gente já não tenha um conteúdo espírita suficiente que nos permita, de alguma forma, entender que o que se deu, se deu em razão de um fenômeno relativo à emancipação da alma, que, num estado maior de liberdade, tem suas capacidades ampliadas e, em momentos como esse, é capaz de entrar em contato com informações que, ordinariamente, não consegue, e, ao ponto de manter essas informações guardadas no seu íntimo e conservá-las como uma forma de impressão, mesmo no estado de vigília. Nós já temos muito conteúdo relativo a esse assunto, eu vou colocar alguns links na descrição, mas, como eu disse, não é por isso, não é porque já se tem muito conteúdo relativo a esses fenômenos da emancipação da alma que o espírita não vai deixar de estudar um caso em particular quando se tem a oportunidade, inclusive, de fazer a evocação dos espíritos. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês em relação a esse caso curioso que nos chama a atenção. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho